Estamos aqui para mais dicas e hoje são, na verdade, três dicas para pandemia. Mulherada tá desesperada que não pode fazer a unha, fazer o buço, a sobrancelha. Tem serviços que as pessoas vão em casa, que é o nail. Não tô ganhando nada pra fazer essa propaganda o nail, mas eles vêm e fazem sobrancelha, buço, unha. Mas se você é, que nem eu, que não quer que ninguém entre na sua casa por causa do Covid, então você tem que ter umas coisinhas na sua casa pra se manter. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sei fazer sobrancelha. Eu falho mesmo, eu faço buraco e fica horrível. E a minha sobrancelha, como vocês podem ver, é super grossa, certo? O que que eu comprei na farmácia? Essas mini giletes da Kiss, por R$16,00, baratíssimo. Se você ver, ela tem um pentinho, que você vai alinhar a sua sobrancelha de uma forma reta, tá? Ó, alinhei a minha sobrancelha, tá vendo? Você penteia, tira a capinha e olha isso, é como se fosse uma mini, vamos ver se melhora o foco, uma mini gilete. Você vai passar no sentido contrário do seu pelo, então você vai fazer assim, naquelas regiões que tem os pelos fininhos. Não é aquilo que a gente espera, vai crescer mais rápido e você vai ter que passar de novo. Mas, por exemplo, você não vai ficar com uma monocelha, entendeu? Você chega aqui e faz assim, olha, rapidinho, já tirou aquela monocelha que você tava. Essa é a primeira dica. Kiss. É a mini giletinha da Kiss pra sobrancelha. Segunda dica rápida. Se você tem sangue frio que nem eu, eu sou uma pessoa que eu tenho uma tolerância muito grande a dor no rosto. Só no rosto. Então, só no rosto eu faço a depilação com as folhas adesivas da Viti. Essa Easy Geoax Technology. Ó, elas são pra pele delicada. Então, ó como é que elas vêm. Elas vêm assim, tá? São duas. Então, vai servir pra você colocar uma desse lado e puxar. Uma desse lado e puxar. Mas, antes de fazer isso, o que que você faz? Você põe na palma da sua mão por 10 segundos e vai esfregar. Por quê? Porque ela tem que esquentar, entre aspas, amolecer. Você vai fazer assim, friccionando, friccionando. Quando você vê, já esquentou. Você vai sentir o quente da sua mão na máscara. Na cera. Aí você abre. Eu vou perder uma folhinha por causa de vocês. Você abre. Tá vendo? Formaram duas. Você vai colocar uma de um lado. Deixa a outra lá. Puxa. Como se não houvesse amanhã. Que nem um band-aid. Arranca assim. Você vai ver o quanto vai sair do seu buço. Sai tudo. Depois dá aquela batidinha com ela. Pra tirar os resquícios. E faz do outro lado a mesma coisa. Tá me resolvendo muito nessa pandemia. Porque eu não vou em salão. Eu não saio de casa. Eu tô bem neurótica com isso da covid. Então, eu faço em casa. Essa é a dica. Vitifolhas Depilatórias. Que deve custar em torno. Deixa eu pensar. Acho que de R$8. R$8 a R$15, tá? Na uma faixa de preço. Mais ou menos dessa. E o último. E a última dica. Que tem em toda a farmácia também. É o óleo de arganda Inoer. Ou Inoer. Depende de como você fala. Esse vidrinho custa R$15. R$10. Vem muito pouquinho. Dez ml. Sete ml. Que dão barbaridades. Olha o meu cabelo. Ele já é liso. Mas eu passo uma escova. Pra alinhar os fios. E ela protege. Isso a linha. Fora o cheiro. Que é uma delícia. Você passa. Você passa. Só assim. Nas pontinhas. Para não deixar a raiz oleosa. Você que tem o cabelo liso. E oleoso. Quem tem o cabelo. Enrolado. E longo. Pode usar a vontade. É a dica de hoje. Eu falei super rápido. Para bater os 5 minutos somente. E não encher vocês demais. Um beijo. Da Gabi. E aí.